Música Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar? Se calar no momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar Chame este homem com o pé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrasei para o Deus vai te atravessar E você vai entolar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passarem pelo fogo Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o pés enxutos puderam cantar E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Com chame este homem com o pé Com o pé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrasei para o Deus vai te atravessar E você vai entolar Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame-nos que este homem vai te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais tiver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se mais antes de passar ele não pode afogar Faça como o Israel no mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do Outro Lado cantou 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 Legenda Adriana Zanotto